para falar da previsão do tempo, está chovendo, pista molhada e a chuva continua. Marcelo Martins, muito bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia a você, Márcia, todo de casa. Olha, nós temos um sistema de baixa pressão ali que está ainda sobre o oceano, mas ainda nos influencia bastante. Choveu bastante, forma de pancada controvada no período da madrugada e esse início da manhã deve ser assim também. Claro, isso deixa bastante perigoso as rodovias, vias, bastante atenção, principalmente para motociclistas que andam no corredor, porque troca de faixa você sempre tem que usar as setas, sempre ter essa preocupação e nunca se esquecer de quem passa pelo meio. Então é perigoso, mas isso é restrito agora mais pelo início da manhã, mas a tendência mesmo é que toda essa nebulosidade vá se dissipando, ela está caminhando em direção do oceano, é um vento noroeste que está empurrando toda ela para alto mar e no seu lugar vai aparecer o sol já no decorrer dessa manhã, especialmente a tarde. Volta a fazer calor aí de 30 graus na tarde desta quarta-feira. Então a tendência mesmo é de que tudo melhore gradativamente agora no decorrer da manhã. O restante do estado já está totalmente ensolarado e a gente tem ali um período de melhoria nesses próximos dias, Márcia. A gente tem ainda alguma outra chuva ali na quinta e na sexta-feira de forma bastante isolada, mas a gente tem um final de semana que deve ser de tempo mais aberto, mais ensolarado e também bastante calor, o que é típico desta época do ano. Com certeza, Marcelo, obrigado pelas informações, ótimo dia para você amanhã, então estou te esperando aqui no nosso SC Noir com a previsão do tempo. Tá certo, Léo, obrigado, bom dia a você e a todos de casa. Obrigada, até amanhã.